Olá, você que acompanha o Clique RDC, nós estamos aqui em frente à central de plantão policial do bairro Passo dos Fortes, acompanhando o trabalho da polícia militar de uma ocorrência que foi atendida no começo da manhã desta sexta-feira no bairro Efap. Segundo informações, um homem de 29 anos é suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de 4 anos. Todos moravam na mesma residência, esse rapaz de 29, a irmã, o cunhado e as duas crianças. Os irmãos, ela de 4 e ele de 10 anos, dormiam na sala, só que o menino de 10 acabou levantando durante a madrugada e foi dormir com os pais. Nesse momento, o rapaz de 29 acabou se aproveitando da situação e foi até a sala, foi flagrado despindo a sobrinha de apenas 4 anos de idade. Os pais chamaram a polícia militar, as guarnições foram até o local e acabaram então conduzindo todos aqui para a central de plantão policial. Nesse momento, eles estão sendo ouvidos, inclusive o suspeito está sendo ouvido pelo delegado plantonista. O caso segue sendo investigado pela polícia civil e deve ser encaminhado possivelmente para a delegacia especializada, a DPKM, aqui da cidade. Diego Antunes, para o Clique RDC.